O Pelé era muito diferente do resto? Você não imagina. É, porque eu vi pouco, eu vi pouco. Eu queria saber, ele era diferente. Não, ele era muito diferente. Muito. Era? Não tem comparação. Até hoje, é hoje. O que eu vi na minha vida, eu acho que dificilmente vão ver um outro Pelé. Em tudo. Em tudo. O Pelé, o problema dele é o todo dele, tudo. Deus foi muito generoso pra ele. Ele deu muitas coisas pro Pelé. Eu não reclamo. Me deu muito talento. Mas pro Pelé, é coisa absurda o que ele fazia. Porque em campo é diferente. Aí você vê, você tem a dificuldade em campo. E às vezes você vê ele fazer, você fala, pô, parece ser fácil, né? Mas a gente sabe o grau de dificuldade. O que ele fazia, que nem eu vi, André. Um jogo, Santos e Corinthians, eu tava no meio de campo, bateram a bola, passou, eu virei, e ele subiu. Eu tô acompanhando. Ele subiu ali, eu tô vendo. Aí que esse negócio de parar no ar, né? De repente, pô, ele faz o movimento, ele para. Juro por Deus. A impressão que eu tive nítida, que ele parou, aí de repente ele fez assim, ó. Deu mais um. Aí a bola bateu. Porque eu nunca vi na minha vida um jogador dominar no peito igual ele. Do jeito que vinha a bola, ele punha aonde ele queria. Ele quer aqui, ele punha. Quer aqui, ele punha. Quer perto dele, punha. Quer ali, punha. Então, é um negócio absurdo. Aquele gol de 70, que o cara, pô, Riva, você cruzou pro Pelé. Por que cruzei? O Tostão deu um lateral. O do empate na final. É. Não, o primeiro gol, 1 a 0. Ah, 1 a 0. É, porque depois a Itália empata. Você joga pra cá e ele lá dentro. Porque o Tostão deu... É isso aí. É isso aí. É, pode ver, ó lá. Você pode... A genialidade dele é o seguinte, André. Quando o Tostão deu o lateral pra mim, eu vi o cara, eu bati, eu sabia que o Pelé era normal. Ele tava na área, ele já era homem mais presente na área. Porque o Tostão tava dando lateral, não tava. Eu cruzei a bola por cruzar, porque era a única opção que eu tinha. Sim. Mas você vê o homem, o homem é gênio. Quando eu bati na bola, o time de bola, o tempo de bola dele, ele já saiu. André, ele já saiu. Eu me arrepio, porque é coisa de louco. Quando o Italiano vai subir, o Italiano tá na barriga dele, ele tá fazendo gol. O Italiano nem... Ele entopa o Italiano. Ele nem põe a mão, porque ainda se fala, não, apoiou, segurou. Ele sobe antes. Aquele negócio, parece que ele para, ele espera a bola e cumprimenta. Mas é um negócio, ele tá muito acima, mas fisicamente era um negócio fora de série. Porque aí que tá, vamos detalhar os dons. Batia com a direita como ninguém, batia com a esquerda facilidade, cabeceava como ninguém, dominava como ninguém, pensava em fração de segundos, e pô, de repente, que nem aquela bola, que é aquele encontro a Tcheklovak, que a gente, pô, dá, dá, ele chutou, todo mundo reclamava. Quando a gente olha, parece que ele faz aquele gol que ele não conseguiu fazer na vida dele, que ele tentou tudo contra a gente, até merecia fazer. Aí, gente, todo mundo calou a boca, pô, e ninguém viu, só ele viu. Pô, eu não era, eu não era burro, o Tostão não era burro, o Gerson não era burro, mas os caras, a gente enxergava. Pô, só ele enxergou o goleiro. Ele tá jogando, mas só ele que enxerga. Realmente é um... Então, ele tá na frente da gente muitos anos, Lúcio. Você tem falado com ele, não? Então, eu tento, até publicamente eu falo, eu tento, eu gosto, pra mim foi o maior exemplo que eu tive na minha vida como um jogador profissional, até me emociono um pouco. E é um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração por ele, é muito grande. Me ajudou muito na minha vida. é um cara que não... Um cara que ganhou bem duas copas. Ganhou uma e a outra não jogou, mas, teóricamente, tava aqui o rei do futebol. A humildade desse homem, André, o exemplo que ele passava, a necessidade, ele sabia já naquela época a importância de um preparo físico, que a gente era meio, pô, esse homem não cansa, era o primeiro da fila, era o primeiro a levantar, era o primeiro da fila, era o último a sair do treino, a comida ruim, não reclamava da comida. Um dia tinha, julgando na concentração, eu falei, alguém vai reclamar, um bife não dava pra comer, André. Aí eu tô quieto. Por que não dava pra comer o bife? Duro. Bife duro? Duro que eu falei, alguém vai reclamar. Eu tô quieto, André. Eu tô procurando. Vou em quem? Vou no rei. Tô olhando. O que que ele fez? Ele pegou o bife, ele cortava pequenininho, porque ele consegue mastigar. E comendo, não reclamando. Não reclamou do bife. Eu falei, pô, não é, ele não vai reclamar. Não dava pra comer. Mas não dava pra comer. Alguém tinha reclamado, não teve. Aí o papagaio levantou, não aguentou. Papagaio já foi alguém. E o papagaio já foi, eu não vou comer essa. E jogou na parede, porque era um manamento impossível, André. Juro pro Deus. Aquele homem não reclamava. A gente tava num castelo em Guanajuato, que nós fizemos uma preparação quase um mês. Era um castelo. E antes de dormir, a gente dormia, nos quartos, tinha escorpião, porra. A gente, antes de dormir, a gente levantava o colchão pra... E dormia ali, querido. É mesmo? E ele não reclamava? Eu nunca vi, eu nunca vi, André, felicidade dos meus filhos. Eu nunca vi, só falar assim, ó, vem cá, a meia tá um pouco ruim, a camisa tá pesada, a bola tá assim, a chuteira, nunca vi aquilo. Pelo contrário. Vamos ganhar, hein? Você não sabe o que é ser campeão. O astral dele, a pessoa, a motivação que ele punha na gente, a pilha, você não sabe que é Copa do Mundo. Porque a gente, Copa do Mundo, pô, a primeira vez aquele negócio, tudo é. Você não sabe, eu não sabia. E a maioria, você tinha... Você tinha o Vasco vindo de 66, né? A minha é uma decepção grande que também ele tava presente. E tinha um detalhe nele que foi um lado positivo pra ele, um motivador pra ele também, porque falaram que ele tava acabado para o futebol. Sim. Tanto é, André, isso aí eu... Eu tenho a felicidade de ouvir. Eu presenciei isso. Ele entrou no vestiário e deu três berro. Eu não morri, não. Eu não morri, não. Tá. Eeeh...